Oi galera, meu nome é Janaína e tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e bora falar de um sufoco que a Jaque passou, galera. Ela tava gravando um story, né, ela ia falar alguma coisa, só que aí ela tava com um chiclete na boca e ela simplesmente engasgou com esse chiclete, gente. Aí ela começou a tossir, né, pra poder botar pra fora e aí ela ficou assim desesperada e falou, morrer não, né, pelo amor de Deus, gente. Confira aí, galera. Eu tô aqui cansada, eu já até deitei, gente. Tomei banho, cheguei, tomei banho, graças a Deus. Eu encasquei com chiclete, Jesus. Não como chiclete deitada, gente, meu Deus. Dá pra morrer? Não. Deitei de novo, qualquer oportunidade eu tô esticando minhas pernas, esticando minha barriga. Porque olha aqui o tamanho como é que tá. Nossa, nem dá pra ver que tá grande assim, peraí. Olha! Ai, que grande. Também achei, tá enorme. Aí, mesmo cansada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou na rua comer açaí, gente, que eu tô com vontade. Tô com vontade de comer açaí. Ah, já, é porque não pede em casa. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Comer uma açaízão? Não. Pô, só tem esse efeito de maquiagem aí, cara. Deixa embaixo seu comentário. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações, galera. Que assim vocês não perdem os próximos vídeos que você tem por aqui. Ficar por dentro de tudo. Beijo.